No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu despertei a fruta mais forte do universo de One Piece Foi muito difícil e eu tive que lutar simplesmente contra o Luffy e Nika Então assiste o vídeo até o final e veja o quão poderoso eu fiquei Sejam todos bem-vindos a mais um dia aqui no nosso mundo de One Piece Dessa vez eu não tô sozinho porque minha companheira voltou, fala aí Malu Ó, bom dia, nossa tá tudo diferentão hein Ah, você também, tá toda azul, tá com bigode, aí o que aconteceu contigo? Bom, é... então, eu despertei a minha raça E é por isso que você tá azul assim? Aham, só que o que aconteceu é que eu perdi o vídeo e não consegui mostrar Por isso que você deve estar estranhando, eu tô até no nível 51, tô com 39 mil de recompensa Você tá com 39 mil? Eu tô, acredita? E você não tem nem falar, né? Você tá com 509 mil? Ah cara, que aí é um caso à parte, mas assim Malu, uma coisa que você ainda não tem é fruta, né? É, pelo amor de Deus, eu preciso de uma fruta Bom Malu, eu não quero falar nada, mas assim, o meu objetivo, e no caso vai ser o seu objetivo também provavelmente Vai ser despertar uma fruta, cara O quê? Você perdeu sua fruta? Não, olha aqui, ó, só que eu despertando a fruta, ela fica duas vezes mais forte Ah, é? Aham, ó, vem aqui comigo Nossa, eu não sabia disso não Aqui na frente, Malu, tem um personagem chamado Doflamingo Não bate nele de jeito algum, que a gente precisa desse NPC aqui Por quê? Por que que não pode bater nele? Ó, porque falando com esse NPC, ele tem simplesmente a rage E essa rage serve pra despertar a nossa fruta, Malu Nossa, mas e esse cachecol dele aí? Se eu, por acaso, matasse ele, eu ia ganhar esse cachecol aqui? Talvez, depois que a gente fazer a rage, a gente pode derrotar ele, pode ser? Tá bom, tá bom Ó, mas assim, pra gente conseguir a rage, a gente precisa de duas estrelas E essas estrelas a gente consegue ou com uma maçã encantada, que é praticamente impossível Ou conseguindo algumas frutas, que no caso é a Opie, a Gomo e a Mera Ou seja, a gente precisa de ganhar pelo menos duas de alguma dessas frutas E qual que é a sua fruta atual? Ah, a minha fruta é a da Uta, olha aqui, ó Nossa, essa fruta é louca, meu Deus Mas assim, ó, aqui no mundo, Malu, tem vários e vários baús A gente pode fazer o quê? Abrir todos esses baús pra conseguir a sua fruta E também ter a sorte de eu conseguir uma Gomo, ou uma Mera, ou até mesmo uma Opie O que que você acha? Eu acho muito boa essa ideia, então a gente tem que ir logo, né? É, isso aí mesmo, a gente não tem tempo pra perder, não Então aí a Maluzinha começou a pegar todos os baús que via pela frente Pra ter a certeza que a Malu ia ter uma fruta boa E eu também ia ter as frutas pra gente despertar a nossa, né? Até porque o Crazy tá pobre Esse foi o resultado E aí Crazy, tá com o baú aberto, então bora abrir, então? Quer abrir qual primeiro? De ouro, de diamante ou de esmeralda? Vamos de ouro, vai Vai, coloca um que eu coloco um também Vai, 3, 2, 1 e já Nossa, toda vez que tá abrindo o baú eu fico tenso Nossa, a fruta é preta, Malu A minha também Essa é a pior Nossa, mano, olha isso Eu peguei a Bomo, ela é muito ruim Vamos abrir mais um? Ai, vamos, não quero nem ver Não, agora vai ser dourado Ah, meu Deus Ah, eu peguei uma épica Vem aí, vem aí, vem aí Pode ser a Gomo? Nossa, eu peguei a Mogo Ah, é boa ou não, né? Não, vamos abrir mais Vamos Abre logo dois, hein? Abre dois? Ah, vou abrir dois também, então Vem a épica Se for a Gomo, é boa Nossa, Malu, sem sorte pro meu lado E essa aqui? Deixa eu ver Uh, você pegou a Buda, ela é boa, só que não é tão boa pra despertar A Ritor Ritor No Mi e a Baribari No Mi Ah, não, melhor guardar Vamos abrir mais frutas aqui Ó, agora eu vou abrir as de diamante, beleza? Beleza, então eu vou abrir as de diamante, sabe? Nossa, já abriu um monte de uma vez só? Ah, é porque eu sou ansiosa e só veio... Nossa Veio a épica, pelo menos Eu peguei uma fruta que precisa O quê? Eu peguei a Opi e a Opi No Mi A Mochi é boa Se você não conseguir uma melhor, pode usar ela Guarda ela É a do coração Aqui, ó, eu peguei a Opi, mano A Opi é muito boa, Malu Qual que é a Opi? A gente vai precisar usar ela pra trocar, pra despertar fruta Deu Ó, vou abrir mais A gente precisa pegar a sua fruta Ali, o meu brilho, o meu brilho é dourado Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus Nossa, abriu tudo de uma vez só Vai lagar tudo, velho Mano, veio um monte de ruim pra mim Não veio nenhuma boa Eu peguei uma boa também pra você aqui, Malu Deixa eu ver, deixa eu ver A Mori Mori, ela é lendária Cadê você? Aqui atrás de você, ó Vou abrir mais, ó Dá um presente pra você Não, não quero esse daí, não Não quero esse presente, não Malu, olha ali Aqui, essa fruta aqui Calma aí, deixa eu pegar antes Malu, essa é simplesmente a Gomu Gomu No Mi A melhor fruta de todas do One Piece Você vai comer ela Ai, eu quero, eu quero Não, não precisa nem pedir, velho Ó, vou até deixar ela aqui no baú E tá ali, ó Você vai ter que comer ela Agora, nesse momento Nesse momento, já pode comer Ah, então eu vou comer Boa, Malu Agora a gente só precisa pegar mais uma fruta Pra conseguir despertar ela A sua fruta despertada vai ser muito roubada Ai, meu Deus, tô muito ansiosa Mano, fazia muito tempo que eu não tinha uma fruta, cara Cara, também tô ansioso Porque eu quero ver a Gomu despertada Nossa, mas a gente não teve muita sorte, hein Só a... Cara, teve sim Teve sim Ô, tá Gomu Ô, tá Gomu Mentira Juro pra você Vou até guardar aqui no baú Nossa Não, não Foi só falar que a gente não teve sorte Não, você tá zoando Não, Malu A gente teve muita sorte Porque a gente pegou a Mori Que é uma das frutas melhores A gente conseguiu pegar duas Opi e a Gomu Sabe o que isso significa? O quê? Que você consegue Nós dois conseguem despertar a nossa fruta Então é GG Vamos derrotar alguns móveis pra você liberar sua G4? Então bora Ó, Malu Já vou colocar todos os bichos aqui, ó E a gente vai ter que derrotar eles Então bora Beleza, vai derrotando os seus Que eu vou derrotando aqui os meus Ok Ai, meu Deus Vai, Malu, eu confio em você Se precisar de ajuda, eu te ajudo Tô dormindo? Não Eita, calma aí Opa, sai daqui, ó Use a espada, Malu Você tá batendo na mão Aê, boa Eu tô usando meus poderes? Eu tenho que usar eles É porque você ainda não tá transformando Aí, ó Você tem que segurar com seus poderes Você viu? Você tinha usado Ah, deixa eu ver Malu, quando você conseguir a G4 Você vai ficar muito forte, mano Mas daqui eu tô vendo muito seus poderes Sério? Eu não consigo ver É, sério Você fica com os braços grandão Você estica Que brisa, mano Agora você viu, né? Calma aí Deixa eu ver Nossa, você tá com a fruta do Luffy Você viu esse tapão que eu dei nele? Eu tô vendo, pô Tô achando de camarote, soluta É, né? Você nem vai me ajudar Ah, você quer ajuda? Não sabia Calma aí Beleza, Malu Não vai derrotar ele rapidinho, assim Aê, derrotou Pra testar Peguei aqui o Poetip aqui, ó Agora você vai ter que usar isso daqui, Malu Vou até deixar aqui no primeiro, ó Mais um Poetip? Uhum Usa mais Hum, é isso daqui? Não, esse é o Red Hawk Você liberou mais coisas? É, não tinha isso Não tinha? Mas você liberou um chamado G4? Não Nossa, ela vai ter que liberar esse ataque O Alustra não consegue fazer o Red sem esse ataque, não Pera aí Qual que é o nome? Gear 4 Que é o Gear 4 Não Hum, você não tem? Não Então ela vai ter que formar mais Então, vamos lá, né? Fazer o quê? Aê, agora eu consegui liberar, ó Olha aqui, ó Esse daqui? Eu acho que é o Gear 4 Mas você tem que usar o Haki primeiro Hum, deixa eu ver se eu tenho Haki É o do armamento, aquele roxinho Aqui, ah, tá Ué, tem um aqui, ó Tem um mais dele Ah, aqui, vou usar então Ó, usa e usa o seu modo agora Nossa, tá maluco Deixa eu ver como eu tô Tá feia demais O que é que você foi? Por que que eu tô assim? Eu tô percebendo Mano, parece aqueles maromba que treina só o braço É, a perninha fina Mas você viu que você liberou dois ataques novos? Tô vendo aqui Ó, um é pra bater Coloca ele na mão e bate Só pra ver se é Deixa eu ver Não, então é o outro Coloca o outro na mão e bate Aí, ó, tá vendo? Não, o que que tem? Ó, fica no F5 batendo Que da hora aí Então, aí você fica batendo E o outro você tem que segurar Segura no outro Peraí, deixa eu dar um soco na parede Aí, ó, você viu o que acontece? Ó É, Malu, agora se eu fosse você Eu já tiraria esse modo e o Haki Pra economizar ele Porque agora ela vai despertar a nossa fruta Vixe, então bora Vai ser difícil, tira aí Tá, mas deixa eu só tirar aqui Tira o Haki também Ah, é, desequipei Pronto Beleza, Malu, agora você tá pronta pra ir despertar a nossa fruta? Tô pronta Tá demorou Deixa ele aqui do meu ladinho Ou você acha que eu guardo ele? Guardar o quê? O, o... Ah, não, não dá pra guardar meu próprio poder, né? É verdade É Você tava tentando guardar o seu poder? Não tem como fazer isso Mas beleza, vamos lá, então E agora, Malu, pra gente despertar a nossa fruta É só eu falar aqui com o do Flamingo Aí eu troco aquelas frutas que a gente conseguiu por estrelas Ula lá E o que que a gente faz com essas estrelas? A gente compra a Rage Uhul Tá aqui na minha mão Vamos, vamos lá, tá em um lugar longe? Vamos, vamos Tô indo, tô indo É porque aqui vai ser difícil Malu, do céu, eu já até nem imagino, cara Ai, meu Deus O que será que nos espera? O que será que nos espera? É É isso daqui que nos espera, Malu Vai pra longe Já usa seu modo Vai pra longe e usa seu modo Meu Deus Calma aí, calma aí, calma aí Ninguém me avisou Vai ativando, eu seguro ele Calma Tá bom Vai, Malu, ele tá indo pra cima de você Foge dele, foge dele Tá Pera aí, eu preciso ativar Beleza, eu tô batendo aqui nele Bate nele também, bate nele também Cuidado que ele é muito poderoso Se você tiver com pouca vida, você corre Bom que ele tá olhando pra mim Beleza Tô batendo nele, tô batendo nele Bate com esse negócio de dar 20 de dano Olha aí, se dá 20 de dano Tá Nossa Eu tô arrebentando ele Nossa, Malu Acho que a gente vai derrotar ele rapidinho, cara Eu tô batendo nele, tô batendo nele também Boa, boa Olha Não, ele vai cair Ele caiu no buraco Meu Deus Ó, ele começou a soltar os biscoitos dele Cuidado com os biscoitos Então se você tiver com pouca vida, você corre Beleza, ele tem 30 mil Ele tem 30 mil de vida, Malu Ai, meu Deus Calma Nossa, minha vida já tá indo um pouco Beleza Ai, já tirou 100 de vida minha, mas eu ignoro Nossa, eu tô com 420 de vida Ah, eu tô quase morrendo Tá nada Ah, esse daqui É os biscoitos Ah, tá batendo no outro Ai, cuidado Ele tem biscoito Calma aí Eu tô pulando, eu tô pulando É que minha fruta faz eu ficar pulando Se você tiver com pouca vida, você fode Você não pode morrer Ai Tá com pouca vida? Tá, regenera aí Calma Vai comendo Come coisa pra regenerar Tá, quanto de vida? Tô batendo nele Agora eu tô subindo Tô com 100, 180 Tenta sair da caverna Tenta sair da caverna Nossa, seu modo acabou Tenta sair, tenta sair Eu tô tentando prender ele aqui Tá, sair, sair Tá, eu vou tentar chegar aí E vou te dar a ideia de regenerar Mas que bicho forte Meu Deus, tô com 200 de vida Malu, meu modo acabou Ai, meu modo acabou Eu vou tentar soltar ele aqui Sobe, 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 sobe Não fica no buraco com ele Tô subindo, tô subindo, tô subindo Boa Tá, que meu modo acabou Esse daqui é um perigo Tá, ele tá ali embaixo Eu acho que agora ele não vai subir mais não, Malu Esse é o problema, hein Então, vamos Ó, coloca seu modo de novo Assim você não vai conseguir não Ah, mas eu tô sem o haki Você tá sem o haki? Tô Tá, agora deu ruim, Malu Que ele tá batendo muito forte, cara Que droga, mano E agora? Vai tentando aí Ele tá muito forte Tá bom Eu consigo usar meus poderes sem o haki? Não, né? Consegue, consegue Mas vai ter que bater e correr O pior é que ele tá dando muito dano em mim, véi Ai, meu Deus Beleza? Ó, no shift eu consigo segurar aqui com o escudo Vamos, vamos, vamos Dá pra derrotar Ai, meu Deus Vamos, 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 vamos Nossa, ele tá com a vida amarela, Malu Ai, eu acho que não vai dar pra derrotar, não Beleza? Ai, ainda? Não, beleza Já tô com 400 de vida Dá sim, dá sim, dá sim Mas ele tem 30 Bora, bora Nossa, esse golpe que ele me deu aqui Ui, 10 de vida 10 de vida, Malu Eu fiquei com 10 de vida Corri Qualquer coisa você corre também Não fica aí sozinha com ele, não Tá bom Nossa, 10 de vida, véi Ele é muito forte Sai daí Mas, cara, você é louco Ó, cuidado Se tiver pouca vida, sai daí Sai daí Não fica na caverna com ele, não Ai, meu Deus Vamos tentar fazer ele sair da caverna Malu, ele tá aqui embaixo, Malu Mas ele tá quase sendo derrotado Ah, então bora Ai Calma, calma Recua um pouco Beleza, vamos pra cima, Malu Vamos pra cima, vamos pra cima Que ele tá dormindo Eu tô dormindo também Nossa, foi eu, pensei em querer Mas eu tô batendo nele Beleza, bate, bate nele Bate, bate Ah, ele voltou Nossa, ele já voltou Ai, saudade dele, tô me batendo Ó, cuidado Se tiver quase indo, você corre Eu tô batendo aqui nele Vou correr que eu tô com fome Vou comer um pouco Demorou Nossa, mas que bicho chato, cara Ó, cuidado com a sua vida Tô de boa, tô de boa Beleza Ó, ele tá vindo pra cima de mim Porque ele tá com a vida vermelha Ele tá com pouca vida Nossa Caraca, mano Ó, que luta difícil, Malu Ih, bicho chato, mano Não, difícil, difícil Mas beleza, vamos conseguir derrotar ele Ó, ele tá com a vida vermelha Mano, só que depois eu vou te falar uma parte ruim O quê? É só o primeiro boss da nossa rage O quê? Depois ele vai lutar contra o usuário da sua fruta Uh, derrotamos, derrotamos, derrotamos Ó Boa, ele tá caindo Só derrota esse biscoito aqui dele E já era Veio o Dufinica Agora esse bicho é o problema, Malu Cuidado aqui, meu Deus do céu Essa vai ser a forma que você vai liberar Ô, falando nisso Você conseguiu pegar o cachecol do... Eu peguei o cachecol do Katakuri, Malu Tá aqui comigo Ó, vou usar e vou te dropar Esse cachecol aqui dá regeneração 5, tó Nossa Pega ele aí, pede aí Então a gente... Caraca É, vai ficar muito mais forte Malu, você tá pronta pro próximo round, mano? Eu tô mais que pronta ainda com esse cachecol chique aqui Demo... Ó, agora tenta ativar Você tá com o seu haki aí? Não Tó, eu te empresto o meu aqui, ó Aê, cadê? Ativa os poderes da sua fruta aí Vai ser bem útil agora Ok Boa, Malu, vou bater nele já Nossa, começou Ai Cuidado, eu não tô enxergando nada Mas minha espada parece que eu tô batendo ao contrário Não sei Bate na mão, bate na mão, vai dar mais dano Beleza Naquele seu soco lá que você tem Nossa senhora, Malu Crazy, eu morri, cara Ah, velho Não, eu já sei o que dá pra fazer Ó, eu vou segurar ele aqui Pega só a outra gomo que tá aí no baú E volta pra cá, pode ser? Tá bom, calma aí Beleza, tô esperando aqui com ele Crazy, tô aqui, tô aqui Deixa eu só ativar a minha coisa Ativa a sua fruta aí Calma aí, calma aí Opa, foi Beleza, tá, tô batendo nele Vamos, vamos, vamos Ai, meu Deus, tô com medo dele me matar de novo Qualquer coisa é só correr Tá com pouca vida, corre Beleza Boa, bate aí Tô chegando pra ajudar Nossa, olha isso, ele é muito forte Cuidado, Malu Se tiver com pouca vida, você corre E ativa o cachecol Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá com a vida vermelha já Tô indo, tô indo Beleza, eu tô atacando Nossa, pior que é muito dano, cara Vamos, vamos que não vai conseguir Vamos que não vai conseguir Cuidado com a sua vida Você tá com quanto de vida? Meu Deus, 116 Volta, 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 volta Volta e usa o cachecol E aí, Malu, precisa da sua ajuda Conseguir colocar o cachecol? E tô indo Beleza Ó, fiz ele deitar Nossa, minha vida Só quando eu cheguei Cadê você? Eu tô aqui em cima Eu tô aqui em cima Tá aí embaixo Calma aí Nossa, parece que a minha vida Não tá regenerando Come qualquer coisa com ele, então Beleza, tá com pouca vida Come comida Cadê ele, Malu? Sua vida tá voltando? Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá voltando, tá voltando Tá, vamos batendo Uh, eu não caí no ali dormindo Ele tá quase indo Eu também não caí não Caí não, caí não Ele tá quase indo, Malu Só esse miserável não para de explodir, cara Eu não consigo chegar perto dele Olha isso Eu chego perto dele Ele explode Manda pra longe Ah, miserável Malu, tá difícil Tô batendo nele Eu não tô conseguindo chegar perto dele Ele se derrotou Ele se derrotou, Malu Ele se derrotou Eu derrotei Derrotou Aê Nossa, mas Ele não dropou nada E agora é só a gente desativar e ativar nossa fruta, Malu Que aí a gente vai estar com os poderes Malu, eu desativei e ativei minha fruta Eu quero ver Ó, ataque novo eu não ganhei Mas, nossa Agora meu musical armor dá 35 de damage, Malu Ah, mas você não ganhou nada Mas olha o que eu ganhei O que você ganhou aí? Eu ganhei uma nika e um gomo Gear 4 Snake Você ganhou nika? Usa o nika Nika Mano, esse é simplesmente o modo mais forte da Adam, Malu Meu Deus Eu tô igual o cara que a gente derrotou Eu tô dançando? É Você meio que fica saltitante Você ganhou vários ataques novos, não ganhou? Ganhou um monte, cara Olha aqui, calma aí Tá indo Tá bom Ó, eu vou até bater nesse jimbaix Só pra ver o meu damage, galera Tá falando que o meu damage é o homem todo Deixa eu ver aqui o tapa no jimbaix Nossa, olha isso Eu derroto o jimbaix muito rápido, Malu Cara, que poderes diferentes Deixa eu ver seus poderes Espera, deixa eu só coisar aqui Pra te mostrar Beleza Olha aqui, ó Nossa, você me mandou pra longe Eita, cadê você? Ah, é a mãozona de 40 de dano, ó Se você segurar, você pode meio que me segurar com essa mão É, você viu o que você fez? Tá me segurando Legal Usa os outros aí Ó, tem esse aqui Ah, esse é o que explode Que ele tava usando Tá, e deixa eu ver os outros Calma Deixa eu ver esse daqui Ah, esse é o que você fica gigante, ó Fica apertando esse botão Bota direito Viu? Você vai matar Você vai matar Faz isso, não É forte E tem mais um? Ah, eu tô ganhando buraco Calma aí, tem Esse daqui que eu acho que eu não testei direito, ó Ah, esse você segura o soco e solta, ó Pode soltar em mim Eu aguento Você tenta? Aham Nossa, é muito forte, cara Muito forte Nossa, eu fiquei mó bonitão, hein Você viu, Malu? Tá mais bonito que você, lá, 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 lá Tá nada, porque eu sou um anjinho agora, ó Evoluiu, meu anjo Ah, tem esse aqui também Ah, esse é o choque Bate aí Isso daí é meio que uma espada Ah, agora tem que esperar Não, mas ele serve como espada Pode bater em mim É? Aham É muito forte É muito forte, Malu Que zica Olha o tamanho do meu soco, velho Você viu? Foi desse jeito Olha o tamanho da minha mão, velho Aham Agora a gente conseguiu, Malu Finalmente despertar nossas frutas Graças a Deus, mano Não aguentava mais ser normal, cara É, agora nós dois tá muito poderoso Agora eu tenho uma rata Agora eu tenho uma fruta Quero ver quem vai derrotar a gente É, agora eu tenho uma fruta